e ela não vai ver o que é ela não vai sua ma�ina a nossa não não buscará prejuízo gabriel e ele nunca mais ele vive é ai mas está sumida a gente tá de Constitution você fica contentida cabelo frito está repetindo que está nesse cabelo por que Biel? porque ficou um óculos está linda, está gata e você Biel? ali é uma maravilha é uma maravilha ela tem que pegar ela e se não faz uma capuchinha está ali toda remitada é arrancar o braço dela e corte amigo mas você é outra razão você é dona do meu coração do meu coração colasso o meu merecei que ele não dá pra mim 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 cadê ela? eu te amo de verdade Gabriel está conversando com o meu, olha a cara dele. Você vai do lado, negão. Você quer o que com meu filho, Gabriel? O que está acontecendo com você, Gabriel? Eu preciso ir para a tua cara, dá tudo que eu... Deixa de esculhambar isso a você. Ela está passando mal, passou mal. Ele veio do trabalho, passando mal. Se não, ela vai dar um beijo à Deus que ele está falando mal. Ah, eu vou te mostrar a minha cara. O que é isso? É o que você viu? 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 Eita de Gabriel. eu estou feliz eu sei que eu errei volta pra mim estou aqui meu bebê estou com tanta saudade volta pra mim eles podem se pronunciar e a respeito de Gabriel a de verdade 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 Ele já chamou Convidou Para de gravar isso É o que menino Eu não estou gravando não Tchau minha vida Chore por favor Viva pra mim Viva pra ela Viva pra ela